Aí galera, fica ligado que amanhã eu vou estar abrindo durante 24 horas, pela última vez, as inscrições do meu curso de como construir profissionalmente no Minecraft. Então, véi, não perde tempo que essa vai ser a sua última oportunidade. Eu não pense abrir novamente as inscrições, porque já tá mais que maçante aqui no canal. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscrever, não vai se inscrever mais, beleza? Então, véi, eu vejo você aí no futuro como youtuber top, construindo coisas tops e tudo mais. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Survival. Como prometido, hoje vai ter logo em seguida, depois do último episódio, mais um episódiozinho de Survives. E lembrando, hein, a proposta tá de péssima, ter 20 mil inscritos no meu canal novo lá. Ainda essa semana vai rolar, cara, uma semana diretão de Minecraft Survival. Do contrário, eu fiz só semana que vem. É, moleque. E, mano, os no... Ué, ué, como... Mano, tem um gato da 1.14 aqui na... Eu não trouxe nenhum gato da 1.14 aqui na Vila do Velho Oeste? Como é que... Eita, rapaz, como é que esse bicho ia parar aqui, véi? Tem alguma coisa errada aqui. Mano, será que quando a gente criou a farm de village, o gato spawnou aqui, véi? Ué, será que se a gente fizer uma vila, o gato spawna, véi? Então quer dizer que, tipo assim, não é quando você vai na vila e o gato gera, ele spawna também? Ah, farm de gato automática tá vindo aí, hein? Cara de pau, vagabundo. Caraca, véi, que doideira, mano. Esse aqui é o gato novo da 1.14 e o bicho apareceu por causa da farm, véi. Que doideira, galera. Olha aqui o bicho aqui. Mano, tive uma ideia bolada agora, hein? Cadê o villager que vende peixe, véi? Cadê o vagabundo? Vagabundo. Ô, vagabundo. Ô, villager que vende peixe. O esquema é o seguinte, ó. Chega aí, véi. Vou te dar umas esmeraldas. Aí você não vende um peixe. É isso mesmo? O que que você vende pra nós? Bucket of Cod. O cara vende um balde com peixe por 3 esmeraldas, véi. Me dá dois baldes aí, véi. Vagabundo. Você tá aí doido, véi. Nunca mais compro peixe desses caras aqui, véi. Olha só. Se tu tá achando ruim, você não compra. Tá ok? Ô, louco, véi. Ô, villager. Villager nonaro aí, pescador. Tá. Então, o esquema é o seguinte, galera. Eu vou pegar esse balde com peixe aqui, ó. Vou jogar aqui no chão. Cadê o gato? Vagabundo. Fugiu. Lazário. Vou deixar o peixe morrendo aqui sufocado, ó. Sem água. Nade enquanto é tempo, rapaz. Uhul. Ó o peixe pulando. Tá, pô. Caralho. Você viu, mano? O peixe pulando o bloco de slime, véi. Quase que o bicho vai pro céu. Aí, galera. Tamo aqui já com dois peixão cru aqui, ó. Vai ser o primeiro gato da 1.14 que eu pego, véi. Cadê ele? Tava por aqui, mano. Caraca. E pior que é verdade mesmo, véi. Olha aqui. Mano, esse aqui é o gato da 1.14. Aqui, ó. Galera, é verdade, mano. Farm de villager gera gato. Mano, vou fazer uma farm de gato automático logo em breve, véi. Na moral, tô nem aí. Eu quero aquele gato cinza, véi. Eu acho ele mó bonitão, né? Na moral, cadê ele? Cadê o chani? Chani, chani? Duas horas depois. Tá, porra, ó. Tem outro gato aqui, ó, mano. Vagabundo. Comer o meu peixe tudo, véi. Mas, enfim, agora deixando de enrolação o que a gente vai começar nesse nosso episódiozinho de hoje, cara. O episódio de hoje vai ser composto por duas partes. A primeira dela vai ser lá dentro do buraco. E a segunda dela vai ser fora do buraco. Isso porque no episódiozinho de ontem, cara, a gente bolou aquela nossa farmzinha provisória de bone meal que tá chuchuica demais. Aí, olha só, dá uma olhadinha aqui embaixo, ó. Vou descer aqui, ó. Aqui dentro do buraco, se a gente entrar aqui no túnel da misericórdia, a gente vai chegar aqui, mano, no nosso baúzinho que tem... 16 packs de bone meal, velho, que estão sendo fabricados por causa da nossa farmzinha de algas bolais demais. Olha só, mano. Mano, o negócio aqui tá bolado. A farmzona tá lotada de trem. Isso aqui, velho, produz muita alga, tá ligado? E quando vai enchendo aqui os baús, o bagulho vai gerando muita coisa, velho. Muita bone meal pra nós. Era doido. Tá, e qual que foi o motivo da gente fazer essa farmzinha de bone meal provisória? A preguiça de buscar bone meal lá na Vila Medieval é mais forte. E o segundo motivo, cara, é a gente fazer um sisteminha pra poder gerar alimento automático. Isso porque é bom trocar, né, comida com alguns villagers, principalmente o villager fazendeiro, porque trocando comida com o villager ele dá esmeralda e de esmeralda da picareta. Só que a gente já fez uma farm de esmeralda, então isso aí não é tão necessário. Só que a verdade é que, mano, olha só, tô com 36 picanhas aqui e uma hora isso aqui vai acabar e eu não quero ter que voltar lá pra buscar essas comidas não, velho. Eu vou fazer a farm por aqui mesmo e é porque é porque é porque é mesmo. Tá, então o esquema é o seguinte, ó, vou pegar aqui a minha choker box de redstone. Isso porque o nosso sistema vai ser feito, galera, aqui nessa parede. Eu vou abrir uma passagem secreta, secreta que não vai ser secreta, né, porque o bagulho vai ser quase exposto. E a gente vai trabalhar, cara, no nosso circuito da máquina fabricadora de alimentos automático 2000. Eu vou usar aqui, ó, galera, dois pistõezinhos grudentos. Vou converter aqui, ó, slime em pistão, inclusive, farm de slime é uma das próximas coisas que eu vou fazer aqui porque eu não vou voltar lá na base pra buscar slime nem a péu. E eu vou botar aqui, ó, mano, pistãozinho grudento aqui na parede, ó. Quando eu botar esse bloco aqui, ó, a gente vai montar um outro sistema bem escondido, tá ligado? Dá pra fazer alavanca, velho, eu tô com a preguiça de buscar picareta, eu vou comprar outra aqui, ó, picareta... Picareta é descartável, velho, você compra uma por uma esmeralda e não usa mais, tá ligado? Tá, agora eu vou botar o bloco aqui, vou quebrar, piscando o stone. Aí eu misturo aqui, ó, com graveteira, pimba, alavanca. Vou precisar de duas, na verdade, então, peraí. Mano, picareta é descartável, velho, meu Deus, que nível nós chegamos, galera, que nível nós chegamos aqui no Minecraft, mano, o bagulho tá louco. Tá, eu vou escolher um lugar pra mim colocar essa alavanca em algum lugar, cara, pode ser ali no canto, né, velho, tipo, ah, passagem secreta, que não é secreta, tipo, ah, que doido deles, era, era... Tá, a ideia aqui mesmo é só fazer uma passagem em nada secreta, isso porque, na 1.14, esse tipo de farm tem que ser feito, cara, em um lugar escuro, então, esse é o nosso plano. Tá, mas não quer dizer que a gente tem que fazer agora a farm em um lugar escuro, né? Então, se eu não me engano, cara, a alavanca, ela tá aqui, ó. Tá, e após ativar a alavanca, temos aqui a nossa passagem secreta, que não é secreta. A gente vai usar aqui agora um sistema, três dispensers, vamos usar também aqui, ó, dois observadores, mais um pistão grudento. E, é claro, não podemos também esquecer do nosso bloco de terra. Tá, pra poder, cara, gerar ou qualquer item de plantação instantaneamente aqui no Minecraft, a gente utiliza o princípio básico de colocar uma terra e é isso mesmo, que é isso mesmo, é isso. Tá, basicamente, galera, isso aqui... Ai, ai, que que é isso, mano? Olha o tal baixinho me batendo aqui, velho, morreu. Quebrar isso aqui agora. Como três chiques de bone meal é mais que o suficiente pra poder fazer qualquer coisa crescer aqui no Minecraft, vou colocar um dispenser pra cá, um AK e outro AK. Bora ver se eu tenho aqui no meu inventário aqui, ó. Cana de açúcar não, cenoura não. Tá, a melhor forma de conseguir isso é ir na vila abandonada, vamos lá então. Aí, pessoal, tô aqui de volta, a gravação bugou inteira, mas eu fui ali nas vilas pra poder buscar alguns materiais pra gente poder testar lá na nossa farmzinha instantânea, vamos lá então. Peraí, o louco barulho do Minecraft, mano, chega cagar nas calças, correu um trem aqui embaixo. Aqui, ó, fui lá na vila, velho, e busquei semente de trigo, batata e semente de beterraba, que são quatro itens muito simples que a gente consegue farmar nessa farm, tá ligado? De forma rápida e instantânea. Olha, a estrutura da farm por si só é assim, mas eu vou começar aqui, ó, fazendo um decoraçãozinho aqui, né? Decoraçãozinho lateral pra ficar bonitinho e tudo mais, ó, fica legal. Até porque, apesar de tá dentro de um buraco isso aqui, velho, se a gente fizer uma cobertura mais ou menos igual a isso aqui, ó, vai aparecer uma continuação, tipo uma passagem secreta, ó. Pra poder, mano, regar essa areia daqui, ó, essa água daqui, eu vou colocar uma fonte de água aqui atrás. Aqui, ó, essa fonte, ela vai ficar exatamente aqui, que vai ser o suficiente pra poder regar aquela água. Se a gente vier aqui agora, ó, e arar aquela terra ali, galera, ela vai gerar aqui pra gente, ó, a terra arada. É mesmo, é? E bom, pra poder ativar esse sistema, eu vou estar usando aqui, ó, uma Pressure Play, então a gente vai pisar aqui, vai ativar o sistema e vai ajetar as nossas bonininhos. Pra isso, vou abrir aquele buraco maroto aqui de bar da terra. Chegando aqui, eu vou mandar um bloco sólido, que vai mandar uma carga pra um pistão grudento, que vai ter um observador, cara, olhando aqui pra cima. Porque pra quem não sabe, cara, quando dois observadores se olham, eles ficam mandando, ó, impulso infinito, tá ligado? Então essa aqui vai ser a nossa ideia. Só que eu vou colocar um bloco mais acima, pra que quando a gente empurre, cara, o pistão, ele gere o sinal infinito, né? Aqui, ó, vou jogar o bloco aqui na Pressure Plate, e automaticamente, cara, vai ativar o nosso sistema de tique infinito, que automaticamente também vai mandar a carga, pessoal, aqui pro sistema, ó. A reação que tá aqui, a reação que vai passar aqui em cima, vai energizar, primeiramente, o dispenser daqui, que automaticamente vai energizar o que tá aqui em cima, e que depois, automaticamente, vai energizar o que tá aqui do lado, ó, véi. E pra vocês verem que eu não tô mentindo, vou pegar aqui, ó, uma Bonnie Mil. Primeiro, ó, só nesse aqui, beleza, funcionando. Vou trocar pra esse aqui, ó, funcionando, funcionando também. Então, então, dividindo pros três, automaticamente vai ter três rejeção de Bonnie Mil, que é mais que o suficiente pra poder fazer todo o nosso sistema funcionar, galera. Tá, nesse caso, eu vou tá pegando... Nossa, mano, tem muita Bonnie Mil, véi, olha isso aqui, véi. Caraca, Deus, uma bagunça doido. Pô, a gente podia dar um trato aqui nessa sala, né, véi? Porque, pô, essa bagunça aqui ninguém merece. Essa glowstone aqui, ó, ela vai fazer parte do sistema, e eu vou explicar pra vocês já, já, como que ela vai funcionar, beleza? Vou colocar uma escadinha aqui, pra dar um detalhe. Ó, vou colocar uns dois baús em reserva aqui, caso precise guardar alguma coisa. E, galera, o esquema é o seguinte, ó, tendo aqui o sistema já funcionando, ainda ele não tá pronto. Isso porque, claro, se a gente vier aqui e colocar uma sementinha e pisar na press plate, vai crescer, mano, instantaneamente o trigo, né, beleza, cresceu. Só que o próximo passo é fazer um sistema pra poder quebrar ou dropar o item no nosso inventário de forma instantânea, porque não adianta a gente vir aqui e deixar com que a, tipo, ficar clicando aqui, não adianta, não vai dar nada, tá ligado? Então a ideia é simplesmente, cara, apagar essa luz daqui, porque quando falta luz, a planta, ela automaticamente dropa. Vou colocar aqui uma semente, e eu vou tampar aqui a glowstone, ó, tampei. A semente, ela meio que dropa quando não tem luz solar, tá ligado? Quer dizer, quando não tem luz solar, não, quando não tem luz. Então a ideia, mano, é colocar um pistão lá em cima que vai fazer o trabalho, mano, de apagar a luz pra nós. Pra poder fazer isso aqui, mano, é muito fácil, a gente vai vir aqui em cima, ó, nesse caso, o pistão, ele vai ser esse aqui, ele vai empurrar esse bloco de madeira daqui. Vou colocar um bloco base ali, um pistão grudento pra lá, vamos ver se tá funcionando aqui a minha ideia. Vou pisar aqui, e vai ficar fazendo um vucu-vucu ali, mano, com bloco de madeira que vai apagar e desligar a luz. E, bom, basicamente, esse aqui é o nosso sisteminha da nossa farm escondida. Tu chega na 1010 e fala o seguinte, e aí, gatinha, bora conhecer um buraco secreto, só pegar na alavanca e entra lá. E, mano, pra vocês verem, velho, que o bagulho é simplesmente top 10, eu vou guardar isso aqui dentro. Vou até colocar aqui, ó, na item frame, aqui, pra representar que essa aqui, mano, é a farm de tudo secreta. E pra provar pra vocês que isso aqui, mano, realmente funciona, vou pegar aqui, é só uma batatinha e vou apertar aqui na pressa de plate, olha só, velho. Mano, só com uma batata em questão de menos de um segundo, em questão de poucos segundos, a gente já consegue pegar, velho, olha só. Um pack de item, galera, um pack de item em menos de 10 segundos, velho, isso aqui é insano, tá ligado? E não só pra batata, mas funciona pra tudo, velho, pra batata, pra trigo, você vem aqui, ó, bota a semente de trigo e automaticamente você vai ter aí, ó, o seu trigo sendo produzido de forma instantânea. A mesma coisa vale pra cenoura, vamos lá, ó, cenourinha aqui, ó, sendo produzida de forma instantânea. Ó lá, mano, quase um pack de cenoura em menos de 5 segundos, velho, é, isso aqui é coisa de louco, galera, é coisa de louco. E também funciona pra beterraba, ó, bota a beterraba, bota a beterraba ali e você vai ter a sua beterraba farmando automaticamente. Muito top, galera. E bom, a vantagem dessa farmzinha é que a gente consegue agora tá fabricando comida de forma rápida sem precisar ficar voltando lá na nossa base medieval. Apesar de que sim, vamos fazer depois, futuramente, uma farm automática, mas essa aqui, cara, é um quebra galho top 10 aqui pra nossa base da Vila do Velho Oeste. Só que agora o nosso próximo passo é simplesmente continuar o nosso projeto da Vila do Velho Oeste, que vai ser... Eita, rapaz, tô batendo aqui. Que é claro, manos, ainda não acabou, tem muita coisa a ser feita, a gente fez aqui a parte inferior aqui da cidade do Velho Oeste. Só que, velho, olha aqui em cima, velho, tem muita coisa pra gente terminar aqui na parte de cima, onde tem aqui, né, a estação de trem e tudo mais. Inclusive, velho, eu tava analisando aqui umas paradas. Eu tava imaginando a gente bolar, cara, aqui no Grande Canyon e fazer uma casa que, tipo assim, tem lá no GTA San Andreas. Lá no GTA San Andreas tem uma casa que fica na torre do Grande Canyon e eu tô pensando em refazer ela aqui. Só que, claro, mais bonitinha, mais detalhada e tudo mais. Mas eu tava pensando em pegar, cara, e refazer essa casa aqui em cima. Eu acho que vai ser bem interessante. Bora, então, pegar aqui, ó, a Shulker Box de construção. E a ideia é simplesmente fazer, velho, essa casa aqui em cima, ó, tá ligado? Porque, querendo ou não, a ideia é ir fazendo aos poucos aqui pra finalmente conseguir terminar o projeto. E eu acho que eu vou fazer como de costume, primeiro na casa e depois eu continuo fazendo a grama e colocando as árvores e tudo mais. Uma das formas de conseguir beacon mais rápido, velho, você liga só. Vou ligar meu beacon aqui, liguei, pega aqui. Eita, rapaz, corre, maluco. E os efeitos do beacon. Vagabundo. Tava até querendo fazer uma time-lapse, velho, mas depois que eu vendi o meu seguro-monitor, mó complicado eu fazer a time-lapse agora, velho, tem que fazer mó gambiarra. Enfim, galerinha, bora lá, mão na massa. Tava até querendo fazer uma time-lapse agora, velho, tem que fazer uma chance-lapse agora, velho, tem que fazer uma chance-lapse agora. Tava até querendo fazer uma chance-lapse. Tava até querendo fazer uma chance-lapse agora, velho, tem que fazer uma chance-lapse agora. E galera, basicamente é assim que ficou na região do nosso barracão do Grande Canyon. Nosso próximo passo é finalmente começar a construção de mais construções, mais farms aqui na Avenida Velho Oeste. Só que é claro que isso aqui vai ficar pro próximo episódio. Se tu curte o deduzinho, já sabe, deixa seu like e se inscreve no meu canal secundário, cara, porque batendo a meta de 20 mil inscritos essa semana, vai ter episódio de survival todo dia. E se não bater a meta, cara, só semana que vem. Tá isso aí, vai ver vocês logo em breve. Falou!